Daniel Portela, médico pediatra, vão continuar aqui respondendo algumas dúvidas que aparecem nos comentários e a mãe traz uma dúvida muito comum, é que Daniel, eu acho que meu bebê está viciado no meu colo, porque meu bebê tem 15 dias e ele fica muito no peito, mama com muita frequência. Às vezes quando eu coloco o bebê no berço, demora pouco tempo, em 30 minutos, uma hora, ele começa a chorar e eu preciso colocar o bebê no peito novamente. Bem, vamos lá gente, primeiro tira essa ideia do colo vicia, vício é uma dependência, uma relação prejudicial com a sua saúde, com a sua integralidade e um colo não faz mal, principalmente a um bebezinho. O bebê recém-nascido, nas primeiras semanas e até nos primeiros meses, vai depender de mais colo. E se você já tem mais de um filho, não compare um com o outro, porque tem bebês que vão requisitar mais colo e tem outro que não tanto. Se você já teve um, pode ser que a experiência tenha sido diferente. E o seu atual está solicitando mais colo, mais contato pele a pele e mais sucção no seio. Se você decidiu amamentar, maravilha, você tem uma ferramenta maravilhosa, não só para nutrir o seu bebê, mas também para acalentar, oferecer aconchego. O bebê recém-nascido, esse bebê que acaba de nascer nas primeiras semanas, ele faz mamadas frequentes por diversas razões. Porque ele tem uma capacidade de sugar menor, ele tem uma capacidade gástrica mínima, ele suga uma menor quantidade de leite, então ele faz isso mais frequentemente. Ele precisa de uma grande quantidade de leite e aí tem que fazer isso várias vezes ao dia. Então, por essas razões, a mama no início tem uma produção ainda não tão grande numa mamada só, essa mama vai aumentando a produção com o passar do tempo. Por vários motivos, existem essas mamadas frequentes e isso não é vício de peito. Sempre garantir que uma mama seja esvaziada, coloca o bebê lá na mama, deixa lá uns 15, 20 minutos, percebe que sua mama foi esvaziada, só assim você passa para outra mamada, para outra mama. Normalmente, na outra mamada, você vai colocar o bebê na outra mama, para não ficar mamando só um pouquinho no peito, um pouquinho no outro. E, por fim, eu daria uma dica que é, compreenda o seu bebê e tente descobrir outras formas de acalentar o bebê, além de colocar no peito, no colo. O bebê se distrai com o carrinho, dentro do carrinho, com um balançar. O bebê se distrai, às vezes, com um... no berço, um brinquedozinho pendurado e ele começar a ver o brinquedo. Ou o bebê se distrai ouvindo uma música, a voz da mãe conversando com ele. Você pode colocar o bebê no bebê conforto. Ou ir conversar com esse bebê, ele ouvia a voz, um chiado, contar histórias. Eu contava histórias para o meu filho e eu distraía, ele parava de chorar ouvindo uma história, que sempre eu contava a mesma história. Existem diversas formas. Às vezes, uma posição no colo, a calenta, uma posição no braço. Tem alguns pais que fazem... Certa vez, eu vi um pai que balançava a mão do bebê, um bebê de três semanas. Ele descobriu que, quando balançava a mão do bebê, o bebê passava a prestar atenção naquilo e parava de chorar. Olha que coisa genial! E cada um vai, a partir da sua observação, da sua relação de cuidado, descobrir novas formas de acalentar o seu bebê. O bebê chora, ele é a única forma de se comunicar e chorando. Isso não é cólica, para com isso. Tudo bota a culpa na cólica e compreenda seu bebê e descubra novas formas de acalentar, além do peito. Mas, se está tudo dando errado, se você não conseguiu ainda, o peito é o melhor de todos. E pode, sim, ser utilizado como uma das melhores formas de acalentar. Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixe nos comentários aí suas experiências. Isso é muito importante. A maior parte das visualizações ainda não são de inscritos. Isso é importante para ajudar no crescimento do nosso canal e disseminar essa informação para mais famílias.